Em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, a polícia registrou uma briga generalizada entre estudantes de uma escola da rede estadual da cidade. A polícia e o SAMUR foram acionados. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que acompanham a gente pelo MG Record. Essa ocorrência foi registrada na escola estadual Albertino Ferreira Drummond, bem no centro de Santana do Paraíso. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, uma suposta mensagem enviada à namorada de um dos envolvidos teria culminado nesta briga generalizada. Portanto, o boletim de ocorrência diz que um rapaz de 17 anos jogava baralho com outros colegas quando o outro rapaz de 16 chegou e tirou satisfação com ele. Os dois começaram a discussão, mas a situação teria sido normalizada. Porém, outros estudantes teriam começado a jogar pratos de merenda, comida e outros objetos. Então, gerou essa confusão generalizada e alguns estudantes ficaram feridos. Inclusive, houve troca de socos, chutes, pontapés e outros, digamos assim, outras consequências. Mas, havendo a situação, a direção da escola chamou a polícia militar e o SAMU. Oito estudantes foram levados para uma unidade de saúde local e, em seguida, acompanhado dos responsáveis, foram encaminhados para a companhia de polícia militar, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Portanto, por meio de nota, a instituição disse que tomou todas as providências e que está à disposição para quaisquer informações. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto.